Eu mereço quanto, amor? 5 real pra fazer caridade 5 real pra fazer caridade 5 real pra fazer caridade Freestyle Yo, filho Yo, vai Escuta, dama És uma porca Eu sei que tu só queres saber Anota A tua puni Tá bem na mão Eu sinto um grande cheiro Bacalhau Desculpa, filha Mas tu estás rodada Rodada Autoridade Ultrapassada És na segunda Desculpa, quinta Não há ninguém que não tenha comida ainda Bitch, 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 hoa Bitch, 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 hoa Bitch, 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 hoa You ain't worth the damn thing Bitch, 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 hoa Bitch, 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 hoa Bitch, 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 hoa You ain't worth the damn thing You ain't worth the damn thing Damn thing Eu já te vi Já Num gangbang Gangbang Com duas palavras Duas Abres a perna Perna E esse hálito Cheira a esperma A tua boca What? É mortífera Mortífera Não é à toa What? Que és uma mamífera Mamífera Vou te dizer Toda a verdade Cinco reais Para fazer caridade Bitch, 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 hoa Bitch, 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 hoa Bitch, 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 hoa You ain't worth the damn thing Bitch, 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 hoa Bitch, 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 hoa Bitch, 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 hoa You ain't worth the damn thing Gang Gang